Fala galera, WP Dicas na área, vou trazer pra vocês aí mais um vídeo sobre dominó Nesse vídeo aqui de hoje vou fazer uma simulação como eu fiz aí de uma partida completa De 4 pessoas, porém serão em dupla, 2 contra 2 e eu serei cada um Ou seja, eu vou jogar da forma que eu jogo, porém contra 4 pessoas, serão 2 contra 2, beleza? Quem vai sair o jogo galera vai ser essa mão aqui, novamente Como no vídeo anterior de partida completa saiu essa mão, ele saiu essa mão com a bucha de cena Porém, a saída hoje aqui galera, vai ser uma bucha diferente Olhando aqui, tô com a bucha de quina, 3 quina, bucha de duque, nenhum duque Então, a saída aqui vai ser bucha de quina Então, cada jogada que eu vou fazendo aqui, vou mostrando pra vocês aí os macetes do dominó Aqui é a vez de jogar Como só tem essa quina e cena, vou jogar obrigatoriamente Quina de cena Aqui galera, prestando bastante atenção Essa é a minha mão Dos meus parceiros que saiu com o quina Então, eu não tenho cena O que eu vou fazer? Vou quebrar a quina do meu parceiro Prestando bastante atenção nessa jogada Beleza? Aqui, agora é minha vez Como meu oponente à direita saiu com quina Se eu tivesse aqui cena de duque Que é essa aqui Ou as de duque Eu já impediria desse aqui jogar a quina dele Ou seja, eu tenho aqui duas quinas E vou impedir o máximo de mandar elas pra cima dele Porém, como eu tenho a bucha de axe Eu posso rolar o meu axe Então, já voltando pra cá Eu, aquela velha estratégia que eu uso Quando você está jogando com um parceiro bom Se eu rolei a bucha de quina Aqui me tem a quina de cena Meu parceiro quebrou a minha quina Provavelmente, ele não tem Não tem cena Como vocês podem ver Não tem mesmo Então, meu parceiro não rolou Aqui não rolou Eu já sei que a bucha está aqui O que eu vou fazer? Vou virar dois ais Sempre prestando bastante atenção, galera Nessa jogada de virar duas pedras Nem sempre é a jogada certa Porém, aqui Você quebrando uma bucha Já virando duas com a bucha fora Você já tira a possibilidade de um oponente Rolar a bucha E como aqui não tem ais Passou Já aqui, galera Olha só Eu tenho ais de terno E ais de duque Três duques Três ternos A jogada ideal aqui Não é o ais de duque não, galera Eu vou forçar aqui O terno Porque o terno A bucha está na minha mão Ou seja, se eu forçar o duque Pode ter uma bucha aqui Aqui Ou até meia na mão do meu parceiro Ou seja, se eu mandar o duque Aqui, pode quebrar Então A jogada certa é Essa aqui Que eu vou estar impedindo De alguém enrolar a bucha Na minha pedra E também Posso estar puxando O jogo do meu parceiro Qualquer pedra aqui Entrava o duque Tanto terno Contra o duque Já aqui A vez Do Desse aqui Então A jogada Que eu vou fazer É a seguinte Eu virei dois ais Para na volta Tentar cair uma quina Então Eu já vou deduzir Que ele está querendo quina Ou seja Terno Caicena Se eu botar terno aqui Vai cair cena E as eleis aqui Eu também tenho quina Então Terno aqui Se eu jogar aqui Entra terno de quina Então Eu vou quebrar o terno Aqui Quebrei o terno Não vou deixar ninguém Traz de quina Por enquanto não E aqui Aquela mesma estratégia Meu parceiro Não rolou a cena No começo Quebrou minha quina É porque ele não tem cena Então A minha vez Vou fazer Isso aqui E já aqui galera Olha só Prestando bastante atenção Na jogada Como meu parceiro Virou ais de terno Meu parceiro aqui Quebrou o terno Eu também Posso Vou negar isso aqui Não vou mandar isso aqui Posso negar o terno Vou virar A bucha de liso Porém Tem aquele porém galera Se o ais de liso Estivesse aqui E estivesse com o ais todo Ele poderia virar dois ais Como não está A jogada seguinte Ele vai fazer a corda Meu parceiro virou dois ais Vou Eu posso pensar Fazer isso aqui Liso de duque Ou seja Eu não vou quebrar o ais Do meu parceiro Certo? Errado Ou seja Meu parceiro saiu de quina A chance de botar ele no jogo É agora Vou fazer isso aqui Por que? Você vai se perguntar Por que eu quebrei o ais do meu parceiro? Simples Eu quebrei o ais dele Para deixar ele entrar com a quina Ou seja Ele saiu com quina Aqui entra a quina em liso E aqui entra a quina em duque Respectivamente Estão aqui Porém Jogando aqui Pode mandar para mim Agora É minha vez Dessa mão aqui Eu Como tem as duas pedras Que estão na mão dele Eu vou fazer o seguinte Vou negar A quina Que ele Tanto quer Vou mandar Essa pedra aqui Duque de cena Olha só Duque de cena É a pedra mais pesada E eu Aqui Consegui dar um passe Nele Aqui a cena É toda minha Eu posso rolar Eu posso quebrar o liso Porque a cena é minha Certo? Errado Eu já passei no jogo E se eu mandar essa pedra aqui Me passei no matô Então Um dos dois Estão cabuxa O que eu vou fazer? Vou rolar A minha cena E aqui Lembrando que Esse aqui não passou Eu tenho que dar um passe nele Ele vai jogar Obrigatório O liso de duque E agora Eu vou jogar Obrigatório A quina Vou mandar A quina Para aqui jogar Aqui Eu tenho duas pedras Quina de quadra Quina de terra Eu Tenho que pensar Muito bem Posso descartar Quina de quadra Que eu tenho duas quadras Sou terra Porém Meu parceiro Não jogou Então Aquela mesma estratégia Meu parceiro Mandou terra Aqui Quebrou terra Eu já deduzi Que a bucha de terra Está na mão De um dos dois Então Eu vou mandar Quadra Porém Bucha de quadra Está fora E cena É cena de quadra Então Eu posso forçar A barra Vou fazer isso aqui Quina de terra Vou tentar Abrir o jogo Ou seja Aqui agora É minha vez Se aqui passou No liso Galera Eu posso forçar O terno de liso Que como meu parceiro Matou O terno Obrigatoriamente Eu vou matar O terno aqui Ou seja Aquela velha estratégia Que eu usei lá No primeiro vídeo Eu Nunca Vou mandar Essa pedra aqui Que tem bucha Fora Ou seja Não caiu Quadra ainda Então Para você forçar Um passo No seu oponente Você tenta Mandar a pedra Que já tem bucha Fora Ou seja A puxa de liso Está fora Eu vou fazer Isso aqui Olha só Passou No momento Que ele passou Galera A pedra Que eu posso mandar Aqui Qualquer uma Ou seja Não vou mandar Essa quadra aqui Porque ela seria Uma pedra muito fresca Então Esse aqui também Eu não preciso Dar passe nele Porém eu posso forçar Qualquer uma pedra Então A pedra que eu vou mandar É o AIS O AIS cai quadra Se tiver aqui Eu posso bater Já que aqui já passou Porém O AIS está aqui Ele vai jogar O AIS obrigatório Aqui É a vez do meu parceiro Como sou eu aqui Também que vou jogar Vou mostrar para vocês Um macete simples Galera Você abarra para cima dele lá Mandando um liso Que ele não tinha E já deduzi Que é do meu parceiro Eu vou fazer Isso aqui Vou quebrar A minha cena Virei Duas quadras Com a bucha fora Sabe por que? Simples Tem quadra de liso Fora Então Virei duas quadras Aqui Vai rolar a bucha E eu vou mandar aqui Quadra de liso E como vocês podem ver Esse jogo Vai dar Dois pontos Duas cabeças Ou seja Aqui Cai quadra De quina Aqui Eu passei Passou E eu Bati O jogo De duas pontas Por coincidência Ou não Quem bateu o jogo Aqui Foi o último jogador A bater Claro que você tem Que ter um parceiro bom E como aqui São duas cabeças Que pensam Do mesmo jeito O jogo Ficou mais fácil Bati aqui E aqui Lá E lá Então galera O ensinamento do vídeo Foi isso daí Quem gostou Deixa seu like E compartilha para geral Até o próximo vídeo Galera Valeu Tchau E fui Tchau